Caríssimo telespectador, está no ar o Telenoticias de hoje, 17 de setembro de 2022. Para já vamos aos destaques para esta edição. A Associação Unidos pelo Ambiente e alunos da escola portuguesa procederam na manhã deste sábado com a campanha de limpeza na Praia da Costa do Sol como forma de conservar o meio ambiente. Vamos ao destaque para esta edição. O Observatório do Cidadão para a Saúde diz que o Misau precisa adotar mecanismos de controle e expensão cíclica de forma a ajudar o cidadão no acesso à saúde. Acompanhe o desenvolvimento destas notas já agora no Telenoticias. Acompanhe o desenvolvimento destas notas já agora no Telenoticias. Mas uma vez, muito boa noite, caríssimo telespectador e internauta. Vamos às notícias. A Associação Unidos pelo Ambiente e alunos da escola portuguesa procederam na manhã deste sábado com a campanha de limpeza na Praia da Costa do Sol como forma de conservar o meio ambiente. Assinala-se hoje o Dia Mundial da Limpeza e as festividades deste ano tiveram lugar na Praia da Costa do Sol onde a Associação Unidos pelo Ambiente e alunos da escola portuguesa iniciaram trabalhos de limpeza no local. Um princípio de educação para os meus filhos, principalmente para nós que vivemos num país tão lindo, com uma praia tão bonita como esta, não é? Porque muitas das vezes nós achamos que quem tem que fazer as coisas são os outros e achamos que nós só temos que usar. E isto é um exemplo muito bom para os meninos que hoje vêm, os seus pais também aqui, apoiarem, contribuírem para a educação deles, que no final do dia ou no final vai fazer uma grande diferença na vida de cada criança, na vida de cada cidadão moçambicano, que cuidar do meio ambiente é cuidar de si mesmo. Porque se nós não cuidarmos daquilo que é nosso, ninguém fará por nós, não é? É mais ou menos isto que eu penso. Vai valer a pena? Muito, muito, muito. Para aqueles que nos veem também em casa, já vão começar a ter uma mente de frente, porque acredito que tudo parte da nossa mente, não é? E quando nós já vemos as coisas acontecerem, nós achamos que é possível, afinal as coisas estão nas nossas mãos. Quem faz o mundo, quem faz a terra é o homem, ninguém fará por nós, se não formos nós a fazermos. O significado desta limpeza é contribuir para a melhoria da praia, em primeiro lugar, e trouxemos os nossos filhos para que eles possam aprender que temos que preservar o ambiente, temos que levar o lixo que é nosso para casa, que não devemos largar o lixo na praia, e consciencializá-los de que a praia é de todos, e se um limpar, todos limpam. Se um fizer, todos fazem. Daí estamos aqui hoje para isto. Mais é para incentivar as crianças e mostrar para elas o cuidado que elas têm que ter com a natureza, e principalmente com a questão do lixo. Muitas vezes que fazem, vão em algum local e daí levam um sumo, alguma coisa, então eles coletarem e ter essa consciência do que é preservar a natureza, e tirar o lixo da praia, que a gente acaba se machucando, a gente encontrou um monte de pedaços de vidros, e é mais nesse intuito. Vai valer a pena? Com certeza que vai. Eles já estão aprendendo, ele já sabe, ele que teve a iniciativa de vir hoje, então a gente vem muito aqui na praia brincar, então a gente vem sempre isso de lixo, sempre tira. Bem, hoje, como podemos ver, foi o Beach Cleanup Day mundial, e, bem, nós que viemos da parte da Escola Portuguesa de Moçambique, e do nosso grupo, UPA, Unidos pelo Ambiente, viemos limpar a praia representação da escola, e deste dia marcante da sustentabilidade do ambiente. Na ocasião, pais encarregados de educação, deixarão o apelo aos utentes da praia. O principal objetivo do Dia Mundial da Limpeza, é mobilizar a limpeza. Olha que muda de atitude, sabemos que muitas das coisas nós vamos aprendendo na medida que vamos crescendo, né, e vamos também vendo exemplos, mas eu acredito que a mudança de atitude, a mudança de comportamento vai fazer toda a diferença. Se as pessoas hoje começam a vir à praia e ver que a praia está limpa, creio que vão ter receio de deitar qualquer lixo ou qualquer sujidade no meio de um local limpo, um local que está super, mas super bem, aproveitoso. Que não deixem que aprendam que o lixo é deles, o lixo é nosso, que devemos vir à praia com um saquinho plástico, tudo aquilo que consumirmos, tudo o que quisermos deitar no lixo, fomos no nosso saquinho plástico, ao sair da praia, deitamos no primeiro contentor que encontrarmos. Trago uma sacolinha, um plástico, alguma coisa, e ponho. Por exemplo, eu dentro do carro, eu tenho uma sacolinha plástica, eu nunca jogo pela janela, sempre ponho na sacolinha. Quando a gente vem, a gente sempre vem com a mochila e vem com o saco plástico também, para colocar o lixo, se a gente traz alguma coisa. Acho que essa seria a melhor dica. O Observatório do Cidadão para a Saúde diz que o Misal precisa adotar mecanismos de controle e inspeção cíclica de forma a ajudar o cidadão no acesso à saúde. O Observatório Cidadão para a Saúde divulgou nesta quarta-feira os resultados da terceira pesquisa de monitoria da implementação de despacho ministerial sobre eliminação da barreira de indumentária no acesso às unidades sanitárias. Esta pesquisa foi desenvolvida e liderada pelo Observatório no âmbito do projeto Sou Cidadão. Importa referir que a pesquisa de monitoria do despacho ministerial é uma pesquisa cíclica. Ela vem sendo feita desde 2020, no ano em que o ministro da Saúde publicou o despacho ministerial. Portanto, esta é a nossa terceira pesquisa e com ela nós trazemos novos dados que conseguem aferir que existe ainda a manutenção da barreira do acesso às unidades sanitárias por questões ligadas à indumentária. Esta indumentária, como já é muito bem sabida, se conscreve a chinelos, calções, blusas de alça, vestidos curtos, dreadlocks e nesta terceira ronda ainda encontramos um novo elemento que foi considerado a roupa suja como sendo impedimentos para aceder aos serviços de saúde. Clelia Ponja, coordenadora de análise pública e saúde, referiu que as mulheres são as que mais sofrem impedimentos para aceder aos serviços de saúde devido à indumentária. Portanto, mais uma vez, as mulheres são as que mais se ressentem desta medida, posto que estas são as que mais frequentam as unidades sanitárias no decorso da sua vida por questões ligadas à sua própria fisionomia ou à sua fisiologia, igualmente pelo fato destas serem cuidadoras, levarem os seus parentes, os seus filhos às consultas, aos internamentos. A pesquisa resulta da auscultação feita em cerca de 77 unidades sanitárias em todo o país, onde foram ouvidos 472 utentes e 308 provedores do serviço de saúde. Os resultados da pesquisa apontam igualmente que dos 462 entrevistados, no caso utentes, 63 destes já foram barados do seu acesso às unidades sanitárias por conta da indumentária contra 399 que dizem que não foram barrados. Os números parecem muito animadores quando olhamos 369 comparativamente a 63. Porém, não nos é satisfatório que ainda possamos encontrar utentes já serem barrados na unidade sanitária por questões ligadas à indumentária, uma vez que existe uma circular que põe por terra a limitação destes por questões ligadas às suas vestimentas. Resultados da pesquisa referem ainda que 47,2% dos inquiridos desconhecem a existência do documento. A província de Inhambane está em destaque com utentes que mais foram barrados. No entanto, 76,6% dos provedores de saúde admitem desconhecer a existência da circular. E só Maputo, Sofala e Tete se destacam com o maior número de provedores de saúde que detêm a informação. Ainda na atualidade nacional, vamos à notícia que dá conta que o bispo da Diocese de Pemba, localizado em Cabo Delgado, Juliáce Ferreira Sandramo, disse que a resposta aos ataques terroristas não pode ser apenas militar, mas também é necessário dar esperança aos jovens, caso contrário, seriam tentados e recrutados para as filheiras dos terroristas. O bispo Sandramo frisou que o terrorismo se alastrou recentemente à província de Nampula, onde, durante o assalto à missão de Chipene, na noite de 6 de setembro, foi morta a irmã Maria de Coppe. O prelado considera errada a estratégia usada até agora na resolução dos conflitos, que consiste apenas em abordá-la sob o ponto de vista militar. Segundo o bispo, é necessário um grande trabalho de prevenção e integração das forças vivas, nomeadamente os líderes religiosos e locais. Sandramo salienta que o problema alimentar não é o único que deve ser abordado. Apontou que existem dificuldades de reassentamento e problemas psicológicos. O bairro Gondiosa vai contar com uma estrada que liga o bairro de Mualaz a Mucatine, no município de Amatola. A conclusão desta via de acesso poderá minimizar o sofrimento dos munícipes que há muito clamavam por estrada que vai permitir a entrada de transportes semicoletivos. Gondosa é um bairro em expansão no município de Amatola. Por aqui há falta de um pouco de tudo, energia, água e não só. A falta de transporte público também é uma realidade. Sem gravar entrevista, alguns moradores contam que, devido à falta desse meio, doentes são forçados a percorrer longas distâncias, às vezes fazendo-se transportar por carrinhas de mão para tratamento em unidades sanitárias localizadas em COBE. Mas esse sofrimento está com dias contados. A asfaltagem da estrada poderá permitir a circulação de viaturas, incluindo transportes públicos de passageiros. Já está no nível avançado a construção de pelo menos cinco vias. Aqui é o nível, portanto, do município de Amatola, que respondemos a partir do bairro Gondosa, onde também o município, portanto, desta urbe está a fazer a requalificação e também de vias de acesso. São, ao todo, cinco vias que o Conselho Municipal da Amatola está aqui a fazer para permitir a circulação de pessoas e bens. O vereador de infraestruturas municipais, Fermino Guambi, fala de avanços das obras. Nós nos encontramos em um ponto intermédio. Portanto, este troço liga o bairro de Moalaz a Mucatino. Portanto, mais à frente, podemos contemplar algumas atividades que também estão em curso de desmatamento, portanto, abertura e limpeza. E aqui onde nós estamos, estamos a ver agora, são camadas de regularização. Portanto, está a decorrer a movimentação de solos. Estamos a regularizar a plataforma para que depois possamos avançar com outras atividades, que é a construção da subbase e a base. E, de uma forma resumida, podemos dizer que, portanto, este é o troço que liga o bairro Moalaz a Mucatino com uma extensão de 12,6 quilômetros. Já podemos visitar outros troços. Portanto, o troço que liga a estrada circular a Sidoava, com aproximadamente 4,6 quilômetros. E já visitamos o troço da circular a Matola Gara, que neste momento está a receber o asfalto, portanto, que é a parte final deste processo de asfaltagem dos 24,5 quilômetros. Depois tivemos a oportunidade de visitar o troço que liga a N4 até a Matola Gara, que já temos a base, a subbase. Outro problema que terá sono dos moradores de Gordiosa é a falta de iluminação e posto policial. É que, quando anoitece, os amigos do alheio assaltam e violam suas vítimas. Aproveitando-se da ocasião, Fermínio Guambe falou de semáforos avariados em alguns pontos do município da Matola. A fonte disse que há um trabalho a ser feito para a reposição de sinais luminosos. Relativamente aos semáforos, nós já, sensibilmente, há um ano fizemos uma intervenção de vulto. Nós temos 11 pontos de sinal luminoso na nossa cidade. Esses pontos foram intervencionados, mas, neste momento, estamos a trabalhar no sentido de termos um empreiteiro que possa nos manter a nossa senhora. De tempo em tempo, vamos registrando algum sinal que fica fora de serviço, volta a funcionar com alguma intervenção, mas achamos que temos que melhorar alguns aspectos no que diz respeito à própria contratação. Os nossos empreiteiros, neste caso, que fizeram esta intervenção no semáforo, há um ano, os semáforos tinham um período de garantia e, durante este período, houve algumas intervenções, mas achamos que há aspectos que nós temos que melhorar na contratação para que não só possam ser intervencionados de forma pontual, mas tenhamos um empreiteiro que possa, durante um período, mantermos a nossa sinalização luminosa. De forma a dinamizar o empreendedorismo para jovens, a Câmara do Comércio de Moçambique anunciou o lançamento da Feira de Oportunidades de Investimento na província de Cabo Delgado. Neste momento, a Câmara do Comércio de Moçambique está, até no seu plano estratégico, pelo menos no seu plano estratégico, tem, um dos pilares é mulher e jovens, empreendedorismo juvenil e da mulher. Na componente juvenil, o assessor econômico da Câmara do Comércio, Hipólito Amela, admite estar a organizar a Feira de Oportunidades de Investimentos a ser realizado na província de Cabo Delgado. Neste momento, na componente juvenil, ainda não temos algo desenvolvido, mas posso dizer que estamos a organizar, estamos a organizar, não está de fim, estamos a organizar agora uma Feira de Oportunidades de Investimento que queremos realizar em Cabo Delgado, na qual queremos chamar os jovens a trazer empreendedores a trazerem os seus projetos. É a primeira iniciativa vamos lançá-la em Cabo Delgado, mas não posso fazer de falar dela agora porque está ainda na fase de crise, mas vamos lançar. O assessor acrescenta igualmente que o principal foco da Câmara do Comércio é o projeto Empreendedorismo da Mulher. Estamos muito mais concentrados no empreendimento da mulher e acho que viram cerca de três ou quatro dias atrás aquele evento em que estivemos a pôr as mulheres e os fontes de financiamento e a discutir empreendedorismo só as dificuldades de como fazer para resolver os problemas que as mulheres têm. Estamos a trabalhar com o GIZ também em programas ligados à IZ. Com o IHK que é a Câmara de Comércio de Estugarda estamos a desenvolver programas da mulher e estamos a ver agora na preparação do programa para o próximo ano com o IHK com a Câmara de Estugarda o que vamos fazer para a área juvenil e para a área da mulher. A residência da República de Moçambique deteve na última terça-feira três indivíduos indiciados de assalto à residência de um empresário sul-africano. De acordo com informações da PRM a corporação tomou conhecimento de um assalto no povoado de Mafavuga localidade de Impaputo posto administrativo de Namaacha sede na residência de Wesley Kiek de nacionalidade sul-africana perpetrado por quatro indivíduos. O grupo foi encontrado na posse de duas pistolas e uma viatura Toyota Rats cor branca pérola com suposta chapa de inscrição AFF 703 MC e durante a perseguição a Polícia de Proteção e o Serviço Nacional de Investigação Criminal encontraram ainda três armas sendo duas caçadeiras e uma do tipo shotgun um par de algemas e uma munição de shotgun. em convivência com o grupo a PRM deteve ainda a empregada da casa do empresário que responde pelo nome de Cristina Arthur Poco de 32 anos de idade natural de Machixe província de Nhambani e residente no Impaputo na vila de Namaacha. De acordo com o jornal a carta tentou-se ouvir o porta-voz da PRM na província de Maputo Carmínia Leite mas não atendeu as chamadas entretanto em entrevista à televisão da Miramar Leite explicou sem dar muitos detalhes que a detenção destes indivíduos foi possível graças a um trabalho coordenado entre a Polícia de Proteção e o CERNIC que foram até ao local do crime onde foi possível neutralizar três indivíduos e a empregada da residência aqui também se encontra sob custódia policial para mais averiguações. Após acompanharmos as notas nacionais em momento de verificarmos a previsão do estado de tempo para amanhã domingo 18 de setembro de 2022 e começamos com a zona norte do país Pemba vai registrar uma máxima de 26 e uma mínima de 22 Lixinga vai registrar uma máxima de 28 e uma mínima de 13 Nampula vai registrar uma máxima de 38 e uma mínima de 16 Após verificarmos a previsão do estado de tempo para a zona norte em momento de irmos para a zona centro do país e já temos Kilimanem que poderá registrar uma máxima de 32 e uma mínima de 19 Tete a cidade e a província mais quente do país poderá registrar uma máxima de 38 e uma mínima de 21 Ximoio com uma máxima de 31 e uma mínima de 14 e também tivemos ali a cidade da Beira Xexai com uma máxima de 34 e uma mínima de 19 em Nambani com uma máxima de 27 e uma mínima de 21 por fim Maputo com uma máxima de 33 e uma mínima de 19 Esta é a previsão do estado de tempo para amanhã domingo 18 de setembro de 2022 Para já vamos a uma curta pausa e nos voltamos na segunda parte do Telenoticias com as notas internacionais Estimado internauta e telespectador acompanhando os problemas sociais do país a FTV traz para si de segunda a sexta-feira o programa Vuvuzela No jornalismo dinâmico e responsável trazemos as notícias do dia a dia dos moçambicanos desde casos candentes Quem dominava essas tabelas pequenas era eu quem fazia os cálculos era eu Essa é que é a confusão Muito bem Desculpe Posso acrescentar Só quero acrescentar para esta confusão ficar esclarecida Debates e também reportagens na sua localidade Essas gatunas quando andam na cadeia não ficam logo saem Estou cansado mas o chão está cheio as nossas gatas não tem hora de dormir não tem nada é água só Se paga aqui nesse bairro não existe não existe se paga nesse bairro Temos um encontro marcado das 12 às 3 de segunda à sexta-feira aqui na FTV na televisão que faz da sua visão uma realidade Música Olá família Eu sou o Manos Laser e desta forma eu passo para lhe fazer o convite a assistir o programa FTV It Programa este que vai ao ar de segunda a sexta a partir das 16h30 eu só quero a ti mas ninguém essa distância entre nós não me faz bem não me faz bem aqui você acompanha todas as novidades do mundo da música atualizações das carreiras dos artistas a música é baseada em fatos reais como é que é? Nada quem me dera conhecer alguém assim Qual é o critério que o Lê usa para poder fazer a seleção das pessoas com o qual trabalha? É um quadro complicado bro Mistura o som de DJ Dilson Vídeos e muito mais Música Fiquem sempre ligados ao bom do entretenimento aqui no programa FTV It na televisão FTV Música Seja bem-vindo à segunda e última parte do Telenoticias Para já vamos às notas internacionais Pelo menos 16 crianças morreram esta sexta-feira na sequência de uma colisão entre um mini-autocar escolar e um caminhão numa estrada a cerca de 300 km a norte de Durban na vizinha África do Sul adiantaram as autoridades Pelo menos 16 crianças morreram esta sexta-feira na sequência de uma colisão entre um mini-autocar escolar e um caminhão numa estrada a cerca de 300 km a norte de Durban na vizinha África do Sul O acidente ocorreu na região de Pongola perto da fronteira com Eswatini A África do Sul tem uma das melhores redes rodoviárias do continente mas a segurança rodoviária continua a ser um problema devido ao comportamento de condução perigosa Para já vamos a outras notas informativas A Alemanha colocou as operações da gigante petrolífera russa Rosnev no país sob tutela da agência federal de rede De acordo com o governo de Berlim o objetivo é assegurar os abastecimentos de petróleo e garantir a segurança energética do país A Rosnev processa 12% do combustível produzido anualmente na Alemanha e é responsável pelo fornecimento de petróleo bruto a três refinarias O chanceler alemão Olaf Scholz referiu que esta não foi uma decisão fácil mas foi inevitável É por isso que é importante que façamos tudo para garantir as funções de fornecimento de energia da Alemanha E isso aplica-se também ao processamento do petróleo bruto O importante é que o complexo de Suede estará assegurada com esta decisão Gostaria de dizer isto especialmente aos trabalhadores da refinaria e as suas famílias e claro à cidade e à região Assim os cerca de 1.200 trabalhadores da refinaria de Suede no estado de Brandenburg podem para já respirar de alívio No entanto o governo anunciou um pacote de investimentos para preparar a região para um futuro sem a indústria do petróleo como foi anunciado pelo ministro da economia Robert Ebeck Serão disponibilizados 100 mil milhões de euros para uma transformação de infraestruturas na região para o futuro para transformar esta região numa região próspera mesmo depois do petróleo Contudo não foram dissipadas as dúvidas sobre a forma como a refinaria de Suede será abastecida a partir de agora sem recurso ao petróleo russo uma vez que o mais tardar até o final do ano deixará de circular através do oleoduto de Drusba em conformidade com o embargo contra a Moscovo O chanceler salientou que já foram feitos investimentos para melhorar a capacidade do oleoduto que liga Suede ao porto de Rostock no norte do país Ainda na atualidade internacional vamos a notar que dá conta que a maioria dos 450 cadáveres enterrados na vala comum descoberta na cidade de Izium no leste da Ucrânia pertenciam a civis segundo as autoridades ucranianas muitos apresentam sinais de tortura e pelo menos um dos cadáveres encontrados tinha as mãos atadas Segundo as autoridades ucranianas muitos apresentam sinais de tortura e pelo menos um dos cadáveres encontrados tinha as mãos atadas Perante os horrores agora descobertos o presidente Volodymyr Zeleks classificou os militares russos de assassinos e torturadores Os corpos continuam a ser exumados Esta é uma família enterrada ali com uma criança pequena foram assassinados Há testemunhas da mesma casa que viram o que aconteceu Enteraram estas pessoas aqui e escreveram os nomes completos delas Refer o comissário ucraniano para as pessoas desaparecidas O alto comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos anunciou que vai enviar uma equipa a Izium para determinar as circunstâncias da morte destas pessoas O chefe da Polícia Ucraniana Igor Kemeko anunciou a descoberta de dez câmaras de tortura em localidades tomadas a cargo dos russos na região de Kharkiv incluindo seis em Izium e duas na cidade de Balakaya A Rússia nega a existência de valas comuns na Ucrânia O Kremlin anunciou no entanto várias vitórias em várias frentes de combate e acusou Kiev de atacar funcionários nomeados por Moscú Segundo a agência de notícias russa TASS o procurador-geral da autoproclamada República Popular de Lungasch Sergei Goreko morreu esta sexta-feira depois do edifício da Procuradoria-Geral ter sido atingido por um míssil As autoridades ucranianas continuam a contra-oficiva no leste do país No entanto à medida que o exército russo vai recuando o cenário que se encontra é de devastação morte e fome O Reino Unido continua a prestar tributo à Rainha Isabel II Os filhos da soberana o rei Carlos III a princesa real Ana e os príncipes André e Eduardo prestaram o tributo à mãe na última sexta-feira em Londres Pelo recinto Ininterruptamente filhas de britânicos passavam para prestar homenagem a Isabel II que esteve no trono do Reino Unido durante sete décadas A fila de quilômetros de visitantes em luto teve de ser temporariamente encerrada depois de atingir a capacidade máxima Dezenas de milhares de pessoas de todas as idades e de todas as origens não se importaram de esperar o tempo que foi necessário para prestar a última homenagem à Rainha Isabel Como é o caso de David Beckham O antigo jogador de futebol inglês esteve cerca de 14 horas na fila até conseguir entrar Este sábado caberá aos oito netos da Rainha onde se incluem os príncipes William e Heri velar a avó Estima-se que cerca de 800 mil pessoas passem ainda por Westminster Hall até segunda-feira a altura em que o caixão com o corpo da Rainha Isabel II será trasladado para a abadia de Westminster onde ocorre o funeral de Estado Enquanto decorem os preparativos para o funeral de Estado que se realiza na segunda-feira Carlos III visita as capitais do Reino Unido Na tarde de sexta-feira assistiu uma missa em homenagem à Isabel II em Cardiff no país de Gales E na atualidade desportiva vamos a nota que dá conta que a ATCM voltou a pôr os seus caros a funcionar depois de um braço de fé com a Federação Moçambicana de Automobilismo e Autociclismo Após enfrentar um interregno forçado o Automóvel Touring Club de Moçambique retomou neste sábado o campeonato de karting Rodrigo Rocha presidente do ATCM expressou felicidade pela retoma das atividades e falou da importância dos concursos em África bem como os planos de integrar o ATCM no rally africano do qual Moçambique ainda não faz parte e que obviamente é um plano que vai não só dinamizar o karting em África como também receber pilotos moçambicanos e de outros países que fazem parte do mundo FIA em África vamos também discutir aquilo que sejam as regras do African Rally Championship o rally africano do qual Moçambique ainda não faz parte mas temos a ambição de obviamente instituir tudo o que é trecho técnico para que venha nos próximos anos a integrar esse campeonato não só com pilotos mas também recebendo algumas das etapas desse campeonato e por último relativamente à África vamos também balizar aquilo que é a integração do campeonato de Fórmula 4 do Médio Oriente integrando também provas africanas estabelecendo dessa forma também um campeonato de Fórmula 4 para o continente africano e isso é um projeto novo foi rápido a andar e vamos a ver se conseguimos estabilizar e de alguma forma consolidar esse projeto para termos também um campeonato ou para a África estar também dentro do campeonato da Fórmula 4 integrante então na região do Médio Oriente por sua vez os competidores mostram-se satisfeitos por voltar a pôr seus carros a funcionar e esperam ganhar estou muito feliz de ter voltado a correr mas espero espero ganhar esta corrida porque estive a treinar muito estive a me esforçar e espero ganhar esta corrida sei que estás muito bem lançado no campeonato e na sua classe o que os podem esperar de mim é como é que eu vou dizer ah ser campeão é melhor cortar este ano ficamos a saber na conferência de imprensa que tu vais correr o mundial sei que estás preparado o que é que nós podemos esperar de ti estou muito preparado e gostaria que esperassem de mim um vou aprender muito e isso eu acho que é única nesta nota colocamos um ponto final ao tele notícias desta edição hoje 17 de setembro de 2022 fique bem e cuide-se e até amanhã domingo às 19h30 não até amanhã Legenda por Sônia Ruberti